É do nosso mano Kwanzaa e o seu avilo Dolay Que hoje parece que o Nanga tá difícil de encontrar Como os avilos nos epirão, o pé descalço subindo a rua da samba Na força de uma canção que comanda Não dá pra contar, se contar dá contra Melhor não falar, pra tomar te contar Não dá pra contar, se contar dá contra Melhor não falar, pra tomar te contar A chuva não me deixa ver O meu não sei que é a queixei Falta de água fria, pisa quem tá na rua Virra que me alivia Vejo o calor da boca que eu não dá Não dá pra contar, se contar dá contra Melhor não falar, pra tomar te contar Não dá pra contar, se contar dá contra Melhor não falar, pra tomar te contar Até o pincho da fanta, Carlito Xemba sempre pedia mais um O bebado que canta, prima que se aproma Nas quebra de uma nação que se arruma Não dá pra contar, sem contar, sem contar Melhor não falar, pra tomar desculpa Não dá pra contar, sem contar, sem contar Melhor não falar, pra tomar desculpa Perdi a casa no quilau Não dá pra contar, sem contar, sem contar, sem contar Melhor não falar, pra tomar desculpa Arranca só essa catota Já conhecemos essa luta Cadê já perdido o medo? Pena que o pai nos deixou mais cego Na terra, na guerra Pena que o pai nos prego E vejo nessa condição Somos dois a força e a nação E mesmo nessa condição Somos dois a força e a nação Não dá pra contar, sem contar, sem contar Não dá pra contar, sem contar, sem contar